Em tempo real isso aí O que tá acontece? Pronto, pronto, aqui, chegou Olha a prova aqui, olha a prova aqui Eu tô mentindo Tá não, tá não Mostra aqui, mostra aqui pra todo mundo saber Tô mentindo aí, ó Tô mentindo, o cara ganhou Eu fiquei sabendo Que o cara deu a você Por troca de alguma coisa Quem tava dando mais atenção foi ele Mas vem cá, rapaz Você tem, você Você prova Não, não pode falar o nome do cara Não, não pode falar o nome do cara não Você não tava com o cantor aquele dia? Com o cantor Ô Duda Ainda ganhou 500 reais Pra fazer Uma troca de serviço com o rapaz E eu tô doido De novo E o problema é que Convidou o cara Pra fazer uma pescaria Foi mesmo, rapaz É, sim Vai lá e volte mesmo Rapaz Vamos seguir, vamos seguir Vamos conversando aí Não falei a você, pô Não falei a você que ele estava Com o pai do cantor